Bom dia amigos, mais um café com o capitão, ainda lamentando a tragédia, né? Vale perde 70 bilhões e será alvo de ações nos Estados Unidos. Quer dizer, o que que tem? Aquele negócio do imperialismo, né? É um sistema capitalista de risco. O cara investe nas empresas, mas o americano quer ganhar sempre. Aí vai já acionar a Vale e hoje a linha do Brasil, linha de subserviência, vão detonar mais uma empresa nacional. Essa não é estatal, né? Já foi. E a empresa cancela o pagamento de dividendos. Capitalismo é isso, é risco. Mas eles não querem, eles não querem capitalismo de risco. E aí, eu destaco aqui a matéria do José Casado, eu já fiz algumas análises, que ele fala aqui no primeiro parágrafo que os bombeiros estão sendo heróis, né? Mesmo sem receber salário, sem receber as verbas, os bombeiros e os voluntários estão lá resgatando os corpos. E fala aqui no final sobre o lobby das mineradoras e toda a situação que ocorreu lá. Esse José Casado, quem puder dar uma lida, não gosto muito dele, que às vezes quando é uma espancada na Zona Franca de Manaus, mas tá muito boa. Eu só digo o seguinte rapidamente, aí olha pra cá todo mundo. O vexame e a coisa ridícula, patética, desse exército israelense, com os equipamentos que não servem pra nada. O coronel bombeiro lá da corporação, os heróis, os verdadeiros heróis brasileiros, bombeiros militares, ele fala assim, olha, obrigado aí pela ajuda e tal, mas podendo não vir aqui, podendo não atrapalhar, fiquem aí. Porque os israelenses não sabem nadar na lama. Não tá muito afim de meter a mão ali pra atirar alguém. Ele tava vindo com os aparelhinhos lá. Uma vergonha. Enquanto isso, o nosso exército tá aquartelado, o exército, o marinho aeronáutico, e tá lá os bombeiros e a cachorrinha que outro dia eu vi aqui, não sei se... Depois eu vou pegar a foto dela. A cachorra tá salvando mais gente que o exército de Israel. Serviu só pra fazer propaganda. Igual o negócio dos cubanos, quer dizer, os caras tiraram os cubanos que estavam lá no interior do país. Tem 800 cidades sem médio, porque era uma infiltração cubana aqui. Aí o cara traz o exército de Israel pra fazer propaganda com os aparelhos modernos. Aí não serve pra nada. E pra levar a embaixada pra Jerusalém, pra Arábia Saudita cortar, embargar a compra de frango, 5 bilhões a menos nas nossas exportações. E é por causa do Catar e Emirados Árabes. Vamos fazer uma semifinal aqui. Vou até aproveitar e já falo aqui do Catar e Emirados Árabes. Os dois estão brigados lá. Vamos fazer a semifinal. E o Catar é a próxima Copa do Mundo. Dois países onde o governo e a elite é muito rica, o povo pobre. Mas compram também frango nosso. Se eles cortarem também... Meio dia esse jogo, hein? Quem puder, eu saio da Santa Ursa na hora do almoço. Vou tentar ver esse jogo aqui. Fazer a final com o Japão. O Flamengo já vendeu 20 mil gramas. O Flamengo joga hoje, né? Pode dizer que eu não faz de Flamengo. Mas eu vou começar a fazer um quadro só de futebol à parte. Certo? Aqui o Tombo da Vale. E esse... É isso que eu queria falar. Vou botar até no título do vídeo. Morão tá indo bem, hein? Isso aqui eu já... Acho que aqui já nesse bloco aqui, ó. Aqui eu já falei o que eu tinha que falar. Flamengo, só... Fô, tá bom. Aqui já... Flamengo, não tá me dando trabalho. Agora aqui... Rapaziada do canal... Esse é o homem. Esse é o homem. Declaração de Morão leva incerteza para a Vale. Ele já vai lá... Porque ele quer mudar a diretoria. O presidente em exercício afirma que gabinete de Cristo pode estudar... Destituição da diretoria certíssima. Preserva a empresa... À medida que precisa ser articulada junto ao conselho de administração. Perfeito. A analista teme pela ingerência na companhia. Os analistas, né? Os analistas, né? Aí tá aqui a composição acionária da Vale. Fundos de pensão. Tem fundos de 21%. Banaspar. Investidores brasileiros 13%. Investidores brasileiros 47%. Eu... Estou gostando desse Morão, hein? Eu passei no metrô. Eu passei no metrô. Ali saí do metrô, ali do Arco Verde. Tinha os garotos. Tinha os garotos lá. Acho que... O Dante passaram no... Não entendi direito, porque parecia... Aí eles cantavam assim... Como é que é? Morão, 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 Morão. Assume logo e que se dane o capitão. Aí eu olhei pra trás. Será que sou eu o capitão? Eu olhei assim pra trás. Deve ser o capitão que tá sendo operado lá. Que, por sinal... O cara tá operado... Vai despachar do hospital por causa que tem medo do Morão. Não vai dar certo esse governo. Eu não tenho que ter que ter sido presidente. Pra todos os meus vice-presidentes... Graças a Deus, nunca perdi uma eleição. Uma vaidade minha. Lá na Tocida Jovem, o Ricardinho era meu vice. Porém, Ricardinho, se estiver vendo aí, Ricardo... Alberto Celento. Ricardo Celso Celento. O... 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 O Bocão... O Bocão foi meu vice na Toflá. No diretório acadêmico lá, o... Carlos... Carlos... É... Jorge foi meu vice. Centro Acadêmico da Santa Úrsula. E depois no D.C. É quando nós ganhamos a eleição lá. Cara, é até do PC do B. No Flamengo... Meus vice, até o Pedro Moreira Leite, que ia de vez em quando... Todos prestigiados. Quando eu tinha que sair, tragava a caneta. Minha equipe toda... Sempre terminei meus mandatos lá, como... Quando... América do Lido aqui. Banda do Arrocho. Presidente... A Banda do Arrocho eu nunca fui presidente, não. Sempre fui presidente de honra, assim. Ajudava mais na... O Augustinho Bandeira. Não é aquele Bandeira, não. É outro Bandeira. É... Mano América do Lido. Paulinho Paloma foi meu vice. Mano América do Lido. Pô, nunca... Nunca... Esses caras estão com medo do Mourão. É um amigo rapidinho, que isso aqui também é falso, também correndo, né? Esse personagem aqui. Dizem que é o cara mais procurado. Está na lista número um. Com rastros de crime sob o tapete. O tal do... Adriano Magalhães da Nome, que é acusado de chegar a grupo de matadores. Pô, mas que coisa brava isso aqui, hein? Aí estava lendo aqui, ele é o negócio do jogo do bicho. É a do Bope, né? E ele está sendo procurado, morava aqui numa mansão, na casa na barra. Diz que a Interpol está atrás dele. E ele é o... Ele é do escritório... Esse tal do escritório é do crime. E é o suspeito. O celular dele... As investigações já colocaram fortes indícios de que ele estava na cena do crime lá, no caso da Marielle. E era ligado aí, dizem aí, a reportagem é o Queiroz, né? Esse rapaz aqui, pelo amor de Deus, ele está correndo risco e seria interessante, não sofrer nenhum acidente, ser capturado e dar a versão dele, né? Uma relação premiada, quem sabe? Isso aqui está meio escondido, de barra da lama. Isso aqui ficou de barra da lama. Bom, isso aqui eu não me meto muito, não, porque isso aqui é briga de cachorro grande, meu amigo. Cara, para... De repente, um cara desse aí é palmeirense aí, eu estou ferrado. Aí, o que é que acontece? Isso aqui a gente gosta. Isso aqui a gente... Olha mais a mina aqui. Esse aqui está bom. Carnaval, né? Está chegando o carnaval, fala de carnaval. Olha aqui. Ha, ha, ha. Quem parece esse aqui? Na Sapucaí, uma alegoria que quer tirar o sossego do prefeito. Olha o prefeito Crivella. Pessoal, olha o Crivella aqui. O prefeito Crivella. Quanto tempo tem ali, hein? Já vou encerrar, já. Vou fazer o... Ha, ha, ha. Ninguém está aguentando mais. Olha, eu... Outro dia... Ninguém aguenta mais. Essa loucura desses fundos... O Crivella... Se eu estivesse no Rio, eu não estava no Rio. Eu estava em Manaus. Na verdade, eu ia votar no... É no Freixo, né? O Freixo que foi para o segundo turno, eu ia votar no Freixo. Mas, nada contra o Crivella ter uma chance. Ele está tentando tantas reeleições que ele tentou, né? Tentou quinto ou sei, perdeu umas quatro. E aí, a turma chegou para o Crivella. Chegou a tua hora e tal, pô. Aí, quando dá, está legal, não vou misturar. Adiantou. O cara chegou lá, misturou. Quer dizer... Eu fico perguntando, onde é que estão os católicos? Onde é que estão os ubandistas? Os espíritas? Os israelenses? O cara misturou tudo. Uma lambança. E a gente fica constrangido. O carioca fica constrangido. Tem que defender o Eduardo Paes. Eu gosto mais do Garotinho, da turma do Garotinho. Eu votaria no Garotinho. Eu acho que o governo dele é melhor. Minha opinião. O Paes. Eu não votei no Paes, votei no Gabeira. Fui para a Atlântica aqui com o megafone, com o Gabeira. Mas o Paes fez um bom governo, fez. Onde minha Terezinha, minha esposa, adoro o Paes. Aí vem esse Crivella. Em vez de manter o que está certo e não misturar a religião, aí eles misturam. Outro está reclamando que corta a cabeça aqui. Mas é melhor eu cortar para cima do que cortar embaixo. Meus amigos, carnaval está chegando. Banda da Rocha já saiu a camisa. Apareço lá na banda. Dá uma olhada lá. E eu vou fazer um... Eu acho que no Shopping do Capitão vai ser mais tarde agora, porque eu vou começar a sair mais tarde da faculdade. E aí eu vou gravar o Shopping depois das sete, depois das seis e tal. Só vai por hora de noite. E aí eu vou concentrar nele mais os assuntos de futebol, porque o meu público... Olha a vaidade, né? Vaidade. O meu público gosta de ver o Capitão Leandro. Quando eu falo de umas porradas lá na diretoria, no negócio... Acesso ao meio. Quando eu falo de política aqui, diminui. Mas eu não estou atrás de verbas, né? Monetizar o canal. Então, meus amigos, ficamos assim, tá? Eu vou acompanhar as notícias agora. Vou sair mais cedo. E... E forte abraço a todo mundo. Tudo de bom. As notícias são essas aí. Já, já... Volta... Morão, hein? A garotada cantando a música do Morão no metrô. Esse hippie pode pegar, hein? Morão, Morão. Assumir logo. E que se dane o Capitão. Que não sou eu. É aquele. Forte abraço, meus amigos. Tudo de bom. Estamos curtindo aí a vida, que é o melhor que a gente faz. Tá certo? E mais tarde, chopinho com o Capitão. Forte abraço. Beijo no coração de todo mundo.